E vamos para o jogo Caio, bola em jogo Thiagão, vamos para os primeiros 45 minutos da partida. Veja aí o elenco para hoje. E eles vêm com 3-4-3 ofensivo, vêm para ganhar o jogo. Passe horrível mandou pela lateral. Everton Ribeiro. Ramiro. São Croswell, no travessão. Everton Ribeiro. Moreno. Arriscou para o gol. Pega o goleirão. Defesa firme. Diego tenta arrumar espaço na lateral. Bateu direto. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Ele recupera a bola no campo de ataque. Linda arrancada. Olhou para a área. Vai cruzar. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. Vai para o gol. Bola bloqueada no meio do caminho. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Defesa segura do goleiro. Deu no pé do adversário. Tentativa do gol. Sem problemas para o goleiro. Bola para fora. O time ganha um lateral por ali. Maicon. Ramiro. Ramiro. Bateu. Inhão. Essa aí levantou o voo. Moreno. Sem falta. O jogo segue. Está livre ali na ponta para cruzar. Ah, não. Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Escanteio marcado. Foi uma bola que assustou muito o goleiro. A gente vai rever agora. Falta marcada a favor do Grêmio. Vamos jogar por mais dois minutos aqui. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Leva a bola com a cabeça erguida. Bateu para o gol. E está lá dentro. Gol! 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 O pessoal vai descer feliz para o vestiário, Caio. E o adversário vai de cabeça baixa. Um gol muito importante. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Gol! 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 É o final da primeira etapa. Um a zero no placar. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Hever. Everton Ribeiro. Diego. Ramiro. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem. O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo. E deve ter acabado com a concentração do adversário. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Pegou o goleiro com tranquilidade. E daqui da cabine a gente vê que tem um jogador pronto para entrar em campo, Caio. Está ali, parado na lateral. Tiagão, só esperando o árbitro. Eles fazem a bola correr. Bola na mão do goleiro. André. Falta para o Grêmio. O juizão marcou. Banco é para ser usado mesmo. O técnico fez duas mudanças. Diego. Ô, que drible, hein? Moreno. Falta marcada. Pode ser agora. Saiu a conclusão? Nossa, essa aí não passou nem perto. O tempo está correndo. Então é todo mundo para dentro da área adversária a partir de agora. O time está todo indo para frente. Tiago, até a zaga. Deve vir só bola aérea a partir de agora. Foi para o gol. Aí ele jogou para fora, Caio. E não acha que bater de primeira fosse a melhor opção, Tiagão. Ele podia ter dominado a bola. O time toca a bola com paciência. Cícero. Olha o rebate do goleiro. Ele fica com a bola na linha lateral. Olha o cruzamento. Vamos ver como a arbitragem lida com essa falta. Everton Ribeiro. São mais nove minutos de tempo regulamentar. Bola limpíssima roubada na defesa. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. Cinco minutos para o fim do jogo. E um gol separa os dois times. Partida está completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Maicon. Diego. Foi de cabeça. Pegou no trabalho. Diego. Quem é que pega o rebote? Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Apita o árbitro. Fim de jogo.